Atila, o Brasil pagará um preço alto pelo negacionismo da pandemia? O preço em vidas, né? Já está pagando um preço muito alto em vidas. O Brasil já é o país com o maior número de casos, o maior número de casos por milhão de pessoas por dia, o maior número de mortes e o maior número de mortes por milhão de pessoas por dia. Então, nós somos literalmente o pior país da pandemia nesse momento. Já estamos pagando preço muito caro por isso. E agora, atacando, invadindo e desrespeitando o espaço de quem está doente e de quem está literalmente dando a vida para cuidar de quem está doente.